Crente, esse é o título do recarga. Só que aqui a recarga está sendo diferente. Aqui a recarga é para quem é de dentro. A recarga aqui hoje é para quem está dentro. E às vezes a gente tem que só, como posso apretentar, não, eu só vim só receber hoje. Porque tem dias que a gente só precisa disso. Ouvir Deus falar. Ouvir o que Deus quer da nossa vida. A gente precisa recarregar a bateria. Porque a gente está cansado de recarregar os outros e às vezes a gente quer, né, a gente. A gente está cansado de dar e às vezes as pessoas serem ingradas e não saber que o valor da gente está dando, o preço que a gente está pagando. Então por isso que hoje o recarga é diferente. O recarga hoje é para a gente que é de dentro. Para regar, regar é mais ter isso, porque hoje também tem. Então a gente precisa transparecer para alguém do que a gente está recarregando aqui hoje. O recarga hoje sempre é seus olhos. Não entendo o meu próprio ato. Eu estou vendo a gente chorando já. Eu estou vendo a gente que é de dentro. Aleluia! Aleluia! Eu estou vendo a gente hoje o próprio ato. Hoje Deus te trouxe aqui para vou recarregar a sua bateria. Aleluia! Aleluia! Fica assim. Sem tua graça, o que seria a de mim? De Deus, pois o bem, o que eu quero fazer eu não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo com o eterno Em meu ser, em meu ser, em uma guerra infinitária, a qual eu não me lembro. Pois o meu corpo já foi vendido como estrago, e não existe bem nenhum em mim. Apenas o meu braço não foi eterno, mas eu sei que o lugar já me ensinou, que o prazer na sua lei é o seu nome. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu peço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em paz, eu sou o meu viver, eu peço o pecado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu peço o pecado, então enche-me de ti, Até que não haja mais espaço. Pois quando estou em paz, eu sou o meu viver, eu peço o meu viver, eu peço o meu viver, eu peço o meu viver. Pois quando estou em paz, eu peço o meu viver, eu peço o meu viver, eu peço o meu viver, eu peço o meu viver. Diga, 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 diga. Diga, 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 diga. Diga, 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 diga. Jesus, está suírito, que é lá. Jesus. Jesus, um monte de vez, um monte de vez. Joga preenchado, né? Joga preenchado, né? Jesus, está estressando. O entanto dessa pessoa está do seu lado, não foi à toa. Como diz um pastor muito famoso, esse lugarzinho já foi marcado, Deus do céu Deus já levou esse lugar Perto dessa pessoa Sabe o que passou a medo Eu estou cansado A noite já deu De ver muito culto virando E pouca coisa acontecendo Percebeu o que a gente precisa Nesse momento aqui Vocês estavam brincando agora Sorrindo pra todo mundo Brincando com todo mundo Quando na verdade tem um choro O peso que tem Porque tem coisas que a gente esconde de todo mundo Tem feridas nossas Que a gente esconde de muita gente Até a gente dentro da nossa casa Eu tenho certeza, pastor, que tem coisas que o senhor não conta Para sua esposa, porque sabe que vai pesar Eu tenho certeza Que essa irmã que está de rosa Ela não conta o metade das coisas Porque sabe É, calóssia Tem coisas que a gente guarda para si E essas coisas que a gente guarda Estão machucando a gente Tem coisas que a gente não conta para ninguém E ele bate e fala Pai, eu preciso Minha alma precisa de socorro Eu preciso de um carinho Um abraço Eu preciso, às vezes Às vezes eu preciso Entrar no quadro e falar Pai, está difícil Eu não consigo dividir com ninguém Para seu Pedro Mas tem ele com alguém Que eu consigo Meu pai Está em secreto Escuta Ele não precisa de palavra bonita não Vem, irmão Pesado Ele não precisa Você chama o filho de Jeová Essas coisas Só chama ele de pai Chama ele de mano Você tem noção Quer chamar o cara de pai Eu quero falar Fala, filho Eu só precisava disso Eu não precisava Você já entrou no quarto Falando em mim Mas eu fiz um monte de coisa Não me interessa Pedro, quando negou Voltou para a vida Que tinha para pescar Só que tem alguém Na vida Do Rio Metido pão Metido pente Sabe o que Jesus vai falar Ele vai chamar de Pedro De quem? Sabe de quem? O filho Pedro, irmão Mano Pedro negou Jesus Falou que não conhecia Só que Jesus ainda chama Pedro de filho Melhor Fala, Pedro Eu preciso voltar para casa Tem coisas velhíssimas Que eu preciso resolver Mas tem alguém As minhas Que ficaram aqui embaixo Pedro já esperando Uma bronca Jesus vai falar Pedro, faz o seguinte Apaceta as minhas ouvidas Acabei de negar Não me interessa Você apaceta as minhas ouvidas Digo que tu és Pedro Mas sobre este Pedro Eu edificarei a vida Aleluia Aleluia Você tem noção Pastor, eu vou falar de Tomé Eu falei de Tomé Eu falei de Tomé Tomé faz o que? Não acreditou, mano Tomé não acreditou Tem gente que julga Tomé Eu acredito com o pastor Que eu não devo julgar Tomé Porque eu vejo Tomé Como um cara mais crente Por quê? Eu falei Eu não creio Eu só creio se eu tocar Quando Jesus aparece Quem é que toca? Aleluia Mostra do discípulo Que tocou Ele, mano Não teve Só Tomé Ele tocou O que a gente precisa ser sincero Tá na hora da sinceridade Tá na hora de a gente dobrar o joelho E falar Pai, eu preciso Por isso que eu quero fazer um momento louco Eu não conversei nada com esse cara Não conversei nada com ele Eu gosto dele por causa dessa parada Mas a gente vai E a gente vai embora Aleluia Quem puder Quem puder Dobrar o joelho Por favor, dobe Tirar um momento pra conversar Pai Quem puder Só vamos fazer nesse novo Uma oração Diga Pai Estou aqui Olha para mim Desesperado Estou mais de ti Seja sincero com o seu pai agora A tua presença É o meu sustento A tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A tua voz Gente tá me forgedo آپ De nós Vêm Não consegui dizer Digo Amado Vem Em meus braços descansar e bem seguro te convirei ao meu altar e ali falarei o tiro meu amor com o meu amor te envolver quero olhar entre os olhos tuas feridas 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 há quanto tempo você não chama a Deus de Pai? chama ele de Pai chama ele de Pai chama ele de Pai Pai Música Amém. 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 Coloquem tudo na minha mão. Você vai ver como a sua vida a partir de hoje vai mudar, irmão. Sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. Depois desse recarga a sua vida, nunca mais será a mesma. Porque a partir de hoje, você sabe com quem dividiu suas manhãs, irmão. você sabe com quem você vai contar os seus problemas você sabe pra quem você vai dividir os seus problemas você sabe isso é pra chorar mesmo que tomou o coração de um pai é o quebrantamento é a sinceridade não precisa falar com palavra bonita não chama ele de pai só chama ele de pai divide com ele vai ter resultado você que já falou por esse problema você pode ficar de pé então de repente vejo nas minhas alcançóis eu só vejo a glória e vencer o mal com a glória todo ele é ele é ele é Diga oi, diga oi, diga oi. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Diga oi, diga oi, diga oi. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. 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 Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Amém. 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 Mano. Você aqui está fazendo alguma coisa. É... Quando eu falei de caras. De coisas que a gente carrega no ponto da ninguém. Tem coisas que a gente não quer se preocupar. Fica aqui, pastor. Tem coisas que a gente não quer se preocupar com alguma outra pessoa. Só que tem coisas a acontecer com seu pai. Que ele está evitando de falar para você. Que ele sabe que isso pode te preocupar. Tá ligado? Tem coisas que na vida de pastor que ele prefere evitar de falar. Porque ele sabe que isso vai ferir o teu coração. Então ele prefere guardar para si do que soltar para você. Que ele sabe que o soltar para você é quase um pé na família. Mas você já está acostumado a lidar com isso. Só que um abraço que o pastor vai receber agora. Deu. Essa carga toda vai embora. Vocês estão fazendo 15 anos. Não é à toa. São 15 anos carregando carga. Vamos dizer assim. Que não conta para ninguém. Fez 5 anos. De 5 anos para cá é caro que ele não conta para ninguém. Então nós temos 10 anos que o pastor está carregando coisa e não está falando para ninguém. Tem 10 coisas que seu pai carrega e não quer te preocupar. Mas mesmo assim ele continua te preparando para uma coisa que vai vir lá na frente. E tu sabe disso porque tu entende. Tu fala caraca mano. Meu pai me passou essa visão e eu não sabia. Agora que eu estou pegando a visão. Agora que eu entendi o que está sendo falado. Por isso que a recarga hoje é para a gente de dentro irmão. É porque seu pai está precisando desse abraço que ele vai te dar há muito tempo. Aleluia. Pode ir lá. O que é isso? O que é isso? Nossa. Aleluia. São cargas que hoje estão saindo atrás. Aleluia. 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 Deixa ela para trás. Dá um abraço daquele rapaz lá. Pode dar um abraço nele. Até amanhã. Dalabô. O que é isso? Isso é amor. Aleluia. Tem uma razão daquele rapaz lá. Aleluia. Que gentênes que nos секundaram questi maus, né, quem te preocupa? Salta isso, salta isso. 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 Salta isso.